Mas onde é que eu coloquei? Não é possível! Eu vou dar uma olhada aqui Não tá, não tá Não tá, opa, peraí Oi, Zozó, fala, fala, fala Oi, 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 Titi Nossa, o que você tá fazendo? Eu tô no meio de uma busca, Zozó Hum, tá brincando de calça-tesouro? Antes fosse Se bem que o que eu tô procurando é um tesouro, pelo menos pra mim Nossa, o que você perdeu, Didi? Ai, Zozó, a potira E eu já revirei a casa todinha e ela, ó, evaporou Não vem um tatu Então eu acho que foi ela que resolveu brincar de esconde-esconde, Ofélia Ah, boa, 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 boa Se for isso, já pode sair e salvar o mundo, viu, dona potira? É, eu tenho feito tanta lição de casa Que só agora me dei conta Que não vejo ela faz uns dias, Zozó Entendi Bom, então, ó, concentra aqui comigo, Feféria E tenta lembrar, ó Quando foi a última vez que você viu a potira? Deixa eu ver Bem, eu acho que foi... Ah, naquele dia É aquele dia que eu tava meio desanimada E você me ajudou Ai, Zozó, então Foi isso, foi isso que eu e a potira fizemos até agora N-A-D-A Nada E a previsão pra tarde É repetir a programação da manhã Nossa, Titia Nossa, Titia Mas que desânimo é esse? Ué, nem parece você É a preguiça, Zozó É a preguiça Ó, e olha só Olha só o meu cantinho, Zozó Como que tá? É, eu fui deixando, deixando, deixando E agora ele tá tão bagunçado Que eu nem sei por onde começar Hum, Titia, Titia, Titia Presta atenção, ó A família E mais do que isso Os amigos servem pra quê? Pra ajudar E eu vou fazer você sair dessa Hum? Aham Por onde que a gente começa, então? Vamos conversar Começar por você mesma, hein? Vamos conversar Beleza Vamos colocar o seu corpo pra acordar, Titia Vamos fazer um aquecimento Me acompanha, ó Pegue um braço E dê um abraço assim, ó Isso Agora um outro Dê um abraço no outro Opa Muito bem Agora, ó Deixa o pescoço pra um lado devagarzinho Depois pro outro E vai acelerando Acelerando Viva Vai 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 Aê Mexe tudo Ai, Zôzó Ô, Dara, esse alongamento Já espantei a preguiça E a pontinha também, né? Virar Ela tá vai que se mexendo aqui do lado Ai, ó Agora Meu cantinho que vai ser mais difícil de dar um jeito, né, Zôzó? Olha essa bagunça É Mas, Titia, eu vou te dar uma dica Eu sempre começo o dia arrumando o quê? A minha cama Por quê? Porque daí eu já fico com aquela sensação de pelo menos um dever cumprido Boa, boa, boa sugestão, Zôzó Ó, espera aí que eu já volto Vamos lá, partida Peraí Peraí, Zôzó Deixa eu colocar aqui o fone Prontinho Cama arrumada Próximo passo Bom, Titia Ó, é o seguinte O que que tá te incomodando mais agora? Vem No meu cantinho, né, Zôzó? Ó, que tá todo bagunçado Cheio de papel Lápis Livro Aqui, ó Tudo jogado Olha lá, meu instante Pois é Ó, Titia, eu vou te dar uma ideia De uma ideia que eu tive É... Olha só Tadá Tá vendo? Ó, que bonitinho Lindo Ó, ó, ó É um porta-lápis Ou porta-caneta Como você preferir Eu peguei uma garrafa pet Que ia jogar fora aqui em casa Aí, eu pedi pra minha mãe cortar E depois eu lavei bem lavado Sequei e fez, ó Fiz aqui um enfeite, ó Todo colorido Tá vendo? Nossa, Zôzó Muito odar a um porta-lápis reciclado Exatamente Tô dando essa ideia Porque você pode fazer dois E aí um deles Você usa como lixeira Aí fica tudo muito mais organizado Entendeu? Nossa, boa, boa, boa Sabe que agora Me deu vontade de fazer Uma arrumação geral, Zôzó? É, eu vou dar um trago Nos meus armários Separar umas roupas Para doar Livro Boa, 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 boa Você me deu uma ideia Eu vou aproveitar E separar algumas aqui também, Titia Até mais Tchau, beijo, tchau Beijo, tchau Beijo, tchau Ei, potira Que mais Ih, peraí Ficou Umas coisinhas aqui Para fora Vou botar isso aqui Vem Que mais? Agora sim Zôzó Eu já sei o que aconteceu Ih, pela sua cara Não foi nada bom, né? Não Eu me animei tanto naquele dia Que sem querer Coloquei a potira Dentro da caixa Para doação, Zôzó Ixi Essa não Vifélia Mas peraí Você tem certeza Que a caixa já foi embora? Tenho Eu vi minha mãe saindo com ela Faz uns três dias Para levar no orfanato Luz da esperança Entendi Mas então faz o seguinte Avisa para eles Que teve um erro Que a potira foi Mas foi sem querer É, ver Mas e se agora Ela virou a boneca favorita De uma criança Que não tinha nada Será, Zôzó Que eu tenho esse direito? Ai, ai, ai É realmente Isso é chato, viu? É Mas Por outro lado A potira É única Para mim Eu lembro Como se fosse hoje O dia Que eu ganhei ela Ai, que coisa mais linda Amiga Eu vou colocar o nome dela De ligar lá Só um minutinho Só um minutinho Deixa eu ver uma coisinha aqui É, é luz da esperança O nome do orfanato, né? Isso, isso Então, peraí Aqui Ó Aqui, ó Achei o número deles, Titinha Peraí Zôzó, Zôzó Coloca a luz de paposa Para eu escutar também Tá, vou colocar Ó Peraí Tá chamando Alô Orfanato Luz da esperança É Peraí É Você é a diretora? Ah Não, não A nossa diretora Tá no banheiro A Marcelona Ela colocou pimenta Na comida dela Daí Eu fiquei aqui Para atender o telefone Ah, tá Tá bom Então tá bom Olha só Eu queria te perguntar Uma coisa muito importante Sobre uma doação Que fizeram aí Faz uns Três dias Ah, a gente recebeu Mesmo sim Uma caixa assim Cheia de roupinhas Lindas E eu tenho uma Bonequinha Junto É, é, é É, é, é Putira, Zôzó É, 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 putira Fala, fala, fala Fala que eu sou a Ofélia Que essa bonequinha Era minha Ela acabou indo É, mas foi Assim Um engano, sabe Ela foi no meio Das roupas Ah Tá Nossa Eu sinto muito Por você, viu Ah E Eu sinto muito Principalmente Pela boneca É O quê? O quê? Só um minutinho Você sente muito Por quê? Ah Porque sempre que chega Alguma doação A Marcelona Pega as melhores Coisas pra ela Então a Putira Já tem uma nova dona Pra cuidar dela Zôzó Então, e aí A Marcelona Ela destrói Todos os brinquedos Pra ninguém Mais poder brincar Tem boneca Que ela Até arranca a cabeça Calma Calma, Fipélia Calma Calma E se a gente Pudesse falar Com essa tal A Marcelona Assim, é possível? Ah, não é possível não Sabe por quê? Com ela não tem papo A gente precisa muito Desligar agora, tá bom? Obrigado por todas as suas informações Tchau, beijo, tchau Tá, beijo, tchau Precisa só Sali Tietinha Tietinha É Eu nem sei o que te dizer Sabe? Eu tô aqui lembrando De uma coisa Que você falou Outro dia A família A família E mais do que isso Os amigos Servem pra quê? Pra ajudar E eu vou fazer você sair dessa Hum? A Fontyla é minha amiga E eu vou ajudar ela Até já sei como, Zozó Aê Assim que se fala, Tietinha Não me provoca Porque senão O batuque toca O batuque toca, hein? Hum? Que coisa Aí Prontinho, Zozó Terminei de editar o vídeo Aê Então vai lá Coloca aí Que eu quero ver Como é que ficou Vai Pronto É pra já Eu ganhei a potilha de presente De uma grande amiga Aí Eu dei esse nome pra ela Que significa Flor Desde então Ela enfeitou os meus dias Com brincadeiras Danças Piqueniques E risadas Sem querer Eu acabei Mandando embora Essa grande companheira Agora Nós só vamos Brincar juntas Nas minhas lembranças Queria muito Ter a minha potilha De volta Porque só assim Os meus dias Voltarão a ser felizes Como um quintal Cheinho de flores Nossa Nossa Titia Que declaração mais linda Ai gostou Sobrinho querido Agora Eu vou publicar esse vídeo E encaminhar pra Marcelona Peraí Vídeo publicado Agora acabou de Marcelo Aqui Marcelona Nossa que rápido Titia Muito rápido Olha só Já tem gente Curtindo E ó Estão até começando Uma campanha Hashtag Volta potira Ai Oxalá Esse vídeo Toque o coração Daquela menina Ela vai se comover Então gente Desculpa Eu não tô conseguindo Ligar a câmera aqui Mas o que eu tinha pra dizer É que Ela não se comoveu Mas o vídeo recebeu Milhares de curtidas E comentários É verdade Tem comentários Em língua Que eu nem conheço Todo mundo Tá torcendo Pra potira voltar É Mas a Marcelona É o chudouro de roé É Ou melhor Era né Porque Ela foi adotada Eu nunca mais Vou ver A potira Acabou Coitada da potira E coitada da Ofélia Ah mas ó Quando vieram Buscar ela O moço Reconheceu A sua boneca Ofélia E Ele falou Que tinha visto O seu vídeo Na internet E aí E aí Ele falou pra ela Deixar a boneca Que ela teria Muitas outras E pediu então Pra gente mandar Dá a famosa potira De volta Pra verdadeira Dona Isso quer dizer que Ela deve estar chegando ali Você ouviu Jozó Deve ser ela Obrigada Obrigada Eu não sei como Te agradecer A sente como uma Retribuição Pelas nações Que você sempre faz Obrigada Obrigada Tchau Bom Eu tenho que ir Tchau Muito obrigado Por tudo Tchau Eu acabei Movimentando O mundo Todo Aliás Jozó Eu preciso gravar Outro vídeo Agora Contando Desfecho Dessa história Sim Você que ajuda Ajudo Mas eu só ajudo Se o patosório Puder Fazer um depoimento Mas é claro E depois A gente faz Um grande encontro dele Ele chama André Com o Nicolau Né, curtinho Tchau